Falei que era rapidinho, já estamos de volta, já conversei com a Dai aqui sobre esse negócio, ela não acreditar em mim, vou marcar alguma coisa aqui, vou conversar com a Alexia pra gente marcar alguma coisa pra rolar uma revanche, tá bom? Vai perder. Algo que eu mande bem, não sei o que eu mando bem. E eu fiquei sabendo que você foi novamente encontrar a galera da luta, é isso mesmo? Isso mesmo, dessa vez foi o Kickbox com a Branca, você conhece a Branca, né? Não, vou conhecer agora. Então vamos ver a matéria. É isso aí. Ataques, joelhadas, socos e chutes, esses são alguns dos golpes mais usados nas aulas de Kickbox. As mulheres vêm procurando cada vez mais para emagrecer e também modelar o corpo. Branca, o que é o Kickbox e como ele é lutado? O Kickbox, na verdade, é um esporte de combate em pé, onde utilizamos punhos, pés, canelas e numa modalidade que é K1, utilizamos joelhos. E quais são os benefícios para o corpo e para a mente? Além de a gente perder muitas calorias, ele dá uma definição bem legal no corpo, flexibilidade, agilidade, coordenação, melhora capacidade de cardiovascular e também é um anti-estresse muito bom, né? Tudo que é de ruim descarrega aqui no saco de pancada. Muito legal também como a gente usa técnicas de ataques, defesas e principalmente como autodefesa, né? Dá para ser utilizado também. E as mulheres, elas procuram bastante para quê? Para emagrecer, para autodefesa? Como que é isso? Na verdade, é mais para emagrecer. Eu tenho, hoje mesmo, eu tenho 90% de meninas que estão treinando e 10% de homens. Elas começam procurando pôr pela estética mesmo, né? Para emagrecer. Umas procuram também para aprender a se defender, né? Como autodefesa. Mas a maioria é pelo fato de a gente perder mais ou menos em média 800 calorias. Pelo fato de emagrecer, elas procuram bem mais. Quanto tempo é a aula? A aula dura uma hora. À noite, a gente tem uma aula que dura uma hora e 15 minutos. 10, 15 minutos de alongamento e o restante é aula de técnica. A gente faz parte física também, mas é uma hora e 15 no máximo. E é importante começar assim do básico mesmo, para não ter futuramente lesões? Exatamente. É muito importante, antes de tudo, fazer uma avaliação física, avaliação médica no começo, para você saber o que você pode fazer, o que você não pode, para você não se lesionar. E os meus alunos, então todo mundo que já começou, já está treinando, começou do básico. Então, espelho, vai fazer os golpes, vai fazer chutes até aprender, para depois começar com o resto. E o kickboxer, assim, ele não tem mais só soco ou só chutes, né? São os dois mesmo? São os dois, são 50%, 50%, apesar que na luta vale um pouquinho mais o chute, né? O chute é mais válido. Tanto assim, que em uma luta você tem que dar no máximo, no mínimo, 10 chutes em todos os rounds, porque senão você perde ponto. E é mais válido ter chutes, então, se tiver uma luta equilibrada, e um dos lutadores fez mais chutes, ele vai ganhar essa luta. E uma competição, como que é feita uma competição de kickbox? É no ringue, como que é? Sim, são seis modalidades. São três modalidades de ringue e três de tatame. Então, vai depender da pessoa, vai depender do lutador, o que ele vai decidir, porque cada modalidade é com uma regra diferente, né? E vai depender muito do atleta, o que ele vai decidir. Então, é dele. Então, ele vai treinar para tal e depois ele vai lutar a certa modalidade. Então, são três no ringue, três modalidades, e três fora do ringue, são no tatame. E como que é essa pontuação? Na verdade, é assim, são três modalidades diferentes no ringue e três fora, como eu falei. São as regras diferentes. No ringue, a gente tem full contact, que os chutes são da cintura para cima. Não, a gente não usa a chute na coxa. Existe low kick, que são chutes do joelho para cima. Todos os chutes, socos, mesma coisa do boxe. Existe K1, onde além de tudo, a gente usa socos giratórios e joelhos. Fora do ringue, são light contact. Light contact é o chute, é movimento mais certo, sabe? Não é movimento mais certinho, técnica mais limpa. Existe point fight. Luta assim. Atingir um ponto, o atleta fez um ponto, a luta é paralisada. Se pontua o oponente, se pontua quem fez o ponto e a luta continua. É mais parando. E existe tal do musical forms, que são socos, chutes, com a música, né? Então, eles podem fazer com armas, sem armas. Mas é mais uma coisa mais, tipo assim, com a música, não tem oponente. Então, uma coisa mais, como eu diria, como se fosse uma dança, vamos supor, na luta. É bem legal de ver. Muito legal. Legal, deve ser bem legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. No Kickbox, tem graduação? Sim. Existem graduações, mas assim, pessoal, quando entrar, precisa ter no mínimo um ano. Precisa ser apta, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Precisa ter um certo preparo para a graduação. E tem que querer também, porque ninguém é obrigado a graduar. Então, a gente tem com a faixa branca, são sete faixas. É branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Só sendo que a preta, a gente não faz na academia. Você tem que ir para a federação para fazer essa graduação. Com toda a diferença de um ano. Então, se você graduar todos os anos, se para na marrom, tem mais dois anos para você pegar preto. E qualquer pessoa pode praticar? Qualquer pessoa, desde como eu falei no começo, precisa fazer uma avaliação médica. Então, eu tenho todas as faixas etárias aqui. Mulheres, homens, tanto faz. O negócio tem que estar bem de saúde, porque o resto a gente dá um jeito aqui. Coordenação, fôlego, alongamento, a gente dá um jeito. Então, só tem que chegar com uma avaliação médica em dia. Eu quero aprender alguns golpes. Será que eu consigo? Claro que consegue. Vamos embora. Finalmente, então, uma mulher aqui no nosso quadro de luta, no kickboxing. Você viu que eu mandei bem também, né, Carlinhos? Pois é, está melhorando, né? Eu fiz uma aula antes, né? Então, eu tinha que mandar bem. Ah, entendi. E você sabia que a Branca é da Sérvia? Ela não é brasileira? Não, muito legal. Essa bagagem toda que ela trouxe para o Brasil com vários títulos aí, com ela tem no internacional. E agora, também, passando essa experiência aí para muitos alunos aqui na cidade de Londrina. Eu adorei e quero muito continuar fazendo as aulas. Quero só ver, hein? Vou cobrar e vou pedir para a Alexa cobrar isso de você também. Gente, intervalo comercial rapidinho. Nós já voltamos com o coach top de linha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho